Basílio, a gente estava falando da Copa dos Campeões, é um torneio que eu gostava muito quando era criança de acompanhar, teve só três edições, que naquela época, que nem faz tanto tempo assim, se a gente for pensar, mas a Libertadores, até 99, tinha 24 times, em 2000 pulou para 32, que é esses oito grupos de quatro que a gente está vendo agora, só que hoje tem fases preliminares e tudo mais. Quando o Palmeiras jogou essa Copa dos Campeões, o Palmeiras tinha vencido o Rio-São Paulo primeiro, mas vocês viram na Copa dos Campeões a única chance de ir para a Libertadores no ano seguinte, Basílio? Foi porque a gente teve a oportunidade, se não me engano, nós perdemos a final por boca em 2000, se a gente tivesse ganho, eu acredito que você já ganhava a vaga, se não me engano. Sim, já ganhava, é. O campeão ganhava a vaga, nós perdemos, e depois ali já teve uma situação de mudança de atletas, né? E aí nós fomos para aquela Copa dos Campeões com todos os jogadores novos, praticamente. A gente tinha um espinho dorsal, que era o Marcão, ali tinha o Arce, o César Sampaio, o Aguinaldo. Mais ou menos, hein? É, e olha que nós estamos falando que é uma espinha dorsal, saiu o resto, né? Tipo assim, olha quantos jogadores saiu, né? Oséias, Paulo Nunes, Clebão, olha, Ezinho, é muito. Eu gostaria de ter jogado nessa equipe, viu? Porque aí eu ia brincar só 10 minutinhos, tava bom. Então, assim, aí nós tivemos já essa reformulação, e aí chegou o Juninho, o Pena, que já estava ali, mas ainda estava no banco, e aí ficou a Esprila, e aí subiu alguns meninos da base, e aí nós fomos para essa Copa dos Campeões, assim, é nossa vida, nós temos que colocar o Palmeiras na Libertadores. Se nós temos essa oportunidade, e ela tá próxima da gente, então vamos lá. Só que o Flamengo era uma equipe muito boa, o São Paulo tava com uma equipe muito boa, até o próprio esporte foi pra final com a gente. E ali o Cruzeiro, né, também tava com uma equipe muito forte. E nós fomos passando, fomos passando, e poxa, e quando a gente chega na final com o esporte, aí era Palmeiras e esporte, né, a camisa do Palmeiras, aí a torcida, enfim. Aí eu falei, é, não tem que ganhar isso aqui, pra que a gente possa já no ano seguinte ter a Libertadores, porque realmente é difícil o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil a gente já tava fora. Então, assim, a gente focou nisso, e vamos pra cima. O Murtosa era o técnico, é porque o Filipe... É, já não era o mais Filipe, né? É, só que o Filipe saiu pro Cruzeiro e deixou o Murtosa ali pra... Então, ficaria mais fácil, e foi mais fácil mesmo, porque já conhecia todos os atletas. E ali a gente ganha o Campeonato, e vamos pra Libertadores do ano seguinte. Quando vocês pegaram o esporte, você falou aí que, com todo respeito, mas a camisa do Palmeiras é a camisa do Palmeiras, vocês tinham esse sentimento de obrigação ganhar? Isso poderia pôr um peso pra vocês, de alguma forma, e entrar mais nervoso? Você lembra desse pré-jogo contra o esporte, assim? Ou vocês estavam tranquilos, vocês sabiam da qualidade de vocês, e foram lá, jogaram bola e ganharam? Não, a partir do momento que nós tiramos Cruzeiro e Flamengo, se eu não me engano, foi Cruzeiro e Flamengo. Isso. Aí a gente encontra o esporte na final, é óbvio que a gente respeita os atletas, enfim, a entidade, só que aí a gente já tava com aquela confiança muito acima, a gente tava com uma confiança muito boa, e a gente sabia que dependia da gente só, então, não desmerecendo a camisa, enfim, mas a gente sabe que a torcida do Palmeiras, a camisa, ela é forte, mas se você não jogar, também não vai ganhar sozinho. E como o jogo foi lá no Nordeste, né, porque lá, a torcida do esporte tava em peso, né, nós tínhamos poucos torcedores do Palmeiras, então a gente tinha que jogar muito pra que a gente pudesse conquistar esse título. E pra nós, né, que tava assim, sem chegada, eu já estava indo pra minha segunda, meu segundo seis meses, né, vamos dizer assim. Mas tinha o Juninho, que tinha chego, o Adriano, o Alberto, então são meninos que tinham chego, então tinha que conquistar também. Então, isso nos deu a credibilidade de poder chegar lá e sonhar com o título, e foi isso que aconteceu. Mas eu friso bem, Cruzeiro e Flamengo, nós passamos, então aí eu falei, agora vamos pra cima e vamos ganhar isso aí. Então, deu certo e graças a Deus. Ficamos na história, né, pelo menos, nessa Copa dos Campeões aí. A gente sempre fala que o Palmeiras é o maior campeão nacional e também se deve ao fato de ter ganhado essa Copa dos Campeões, que era um torneio nacional promovido e organizado pela CBF, né, então essa Copa dos Campeões teve um enorme peso na lista de títulos do Palmeiras. O título é lembrado até hoje. É verdade, sim. Obrigado.